Olá, meus queridos do nono ano, tudo jóia com vocês? Vamos à nossa correção dos exercícios? Lembrando que o nosso tema da aula foi peças de campanha publicitária, né? Vamos lá? Exercícios aí. Opa, a minha imagem está em cima da peça publicitária. Eu não vou trocá-la de lugar, porque vocês já viram essa peça durante a aula. E por quê? Cada parte a ser analisada está ali do ladinho, olha lá, da letra A. Então, ela retirou de onde essa página? Ali, de onde justamente eu estou cobrindo. Por isso que eu não alterei a imagem aí do seu PowerPoint, tá bom? Analise os trechos do cartaz e relacione-os às informações do texto 1 aí. Ok, pessoal? Então, vamos lá? Por mais novo que seja tudo isso, a cada dia vai se tornar mais familiar e aos poucos você se torna parte de algo maior. Tudo começa na semana de recepção. É o texto que eu estou escondendo aí com a minha imagem, né? E esse texto está fazendo referência a quê? Lá daquele texto da aula que nós vimos, né? Faz referência ao segundo parágrafo do texto 1, no qual se indica que a organização da recepção dos calouros reuniu as informações que todos precisam saber para entender o que é a USP e aproveitar oportunidades, serviços e atividades oferecidos pela instituição. Ok? Pessoal, esse exercício 3 começa na nossa página 31. Começa, não, desculpa. Está na página 31. Ok? Então, vamos lá. Letra B aí, ó. Onde está essa letra B, ó? Vamos ver aqui na nossa tela? Ó, chega com a gente que juntos chegamos lá. Então, olha aí. O que ele está querendo dizer aí, né? Esse trecho, então, ele dialoga, ele mostra o tópico recepção. Lá daquele inicial nosso, né? O qual revela que o tema da campanha de recepção aos calouros é chega mais. Por isso, nessa frase, a repetição do verbo chegar. Chega com a gente que chegamos lá. Olha as letrinhas em vermelhinho aí, que fica mais um rosado, né? Chega mais. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Vamos à letra C, então, deste nosso exercício. Ela mostra aqui, ó. O chega mais. E aí? Essa parte é uma forma de dar as boas-vindas aos novos estudantes. Tá? Qual a frase? Bem-vindos à USP. Né? Em destaque no banner lá que nós vimos durante a aula. Além disso, expõe o tema da campanha Chega Mais. Ok? Tranquilo, né? Esse exercício. Só pegar um com o outro, comparar e ok. Vamos lá. A letra D, né? Aí, diz que trote tá saindo da onde? Ó, lá do finalzinho da nossa imagem aí. Ok? E aí, esse trecho repete a informação sobre como denunciar trotes que, de alguma forma, possam prejudicar os calouros. Ok, pessoal? Então, vamos lá. A nossa última letra aí, né? Olha lá. Tá falando de quê aí? Que é uma... Esse trecho dialoga com o tópico recepção, que discorre sobre a semana de recepção aos calouros. Um período em que as aulas regulares são substituídas por outras atividades. Então, pessoal, na semana do calor ou semana da recepção, não existe aula normal. Normal que eu digo aula... Você entrou pro curso de medicina. Não existe anatomia, bioquímica, nada disso. Existem momentos e atividades diferentes pra apresentar a universidade, a quem tá entrando, aproveitar, apresentar o curso completo, apresentar vários locais onde você precisa conhecer. Banheiro, refeitório, biblioteca e por aí afora. Ok? O local onde você faz sua matrícula, sua rematrícula, diretoria de curso e por aí afora. É pra isso que é feito essa questão da semana aí de recepção. Ok? Vamos ao próximo, então? Esse exercício está na nossa página 32. Ok? Após a análise dos dois textos, eles estão aí na página, o azulzinho lá embaixo, pessoal, como não cabia tudo, eu peguei, fiz um recorte, coloquei ele aí no latinho. Tá bom? Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, o banner virtual da USP chama a atenção pelo uso de cores fortes, pela frase em destaque, para dar boas-vindas aos caloros. Tá certo ou tá errado? Hein? Tá certo, né, pessoal? No cartaz, o olhar do leitor se dirige primeiramente para o título em vermelho? Com certeza, não é? Com certeza, verdadeiro. O banner e o cartaz da USP têm finalidades diferentes, pois o primeiro dá as boas-vindas aos alunos e o outro faz um alerta sobre o perigo dos trotes. Tá certo ou tá errado? Os dois dão boas-vindas, os dois falam sobre o perigo dos trotes, né, que não são aceitos, ok? Os dois dão boas-vindas aí, no caso. Tanto o banner quanto o cartaz divulgam a semana de recepção aos caloros, então, verdadeiro. Como a USP é uma instituição educacional, a linguagem de ambos os textos é formal? Então, apesar de ser uma instituição educacional, a linguagem dos textos é mais acessível a todo mundo, né? É uma linguagem mais do nosso dia a dia, né? Em ambos os textos é estabelecido um diálogo com o leitor? Com certeza. Na concepção de ambos os textos percebe-se uma preocupação em hierarquizar as informações, o que fica evidente pelo uso de letras de diferentes tamanhos, sim, né? As letras de diferentes tamanhos servem para marcar o destaque onde eu quero dar aí, né? Ok? Vamos ao próximo? Esse exercício tá na nossa página 32. Seguimos? Vamos lá! Esse cartaz aí, de quem a quem, né? Qual é o público-alvo desse cartaz? Os alunos que já estudam na universidade. Como que já estuda, né? Então, olha lá em cima a primeira frase dele. Lembra da sua primeira semana na USP? Aquele ciclo marcado por frio na barriga, descoberta e acolhimento. A semana de recepção é inesquecível e precisa de você. Qual é a finalidade desse cartaz? Convencer os alunos veteranos a também participar da semana de recepção aos calouros da USP. Ok, pessoal? Bem tranquilo esse exercício, né? Beijo imenso e até a nossa próxima aula. Até lá, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?